E como que a gente faz isso de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida? A gente conserva os nossos materiais, não deixa exposto no tempo. Lembra que essa lâmina, ela é um material que enferruja. Então se você, por exemplo, você guarda os seus materiais num espaço da sua casa, num lugar que é meio úmido ou que não tem muita ventilação, você tem que periodicamente abrir os materiais, você tem que fazer uma limpeza. Não limpa com nada que tenha umidade, então você faz uma limpeza seca no seu cortador. E lembra que muitas vezes, eu tenho arteiras que tinham cortadores fechados na embalagem há 4 anos e quando abriram já estava sem corte. Por quê? Porque é um material que ele tem, ele enferruje, ele tem uma certa corrosão. Então quanto menos você manipula, limpa e usa, mais também ele fica à mercê dessa umidade. Igual, imagina uma casa fechada. Uma casa, ah, eu desaluguei minha casa, eu vou fechar. Se você não abrir de vez em quando para arejar, para entrar o sol, para dar aquela revitalizada, o que acontece? Começa a mofar parede, começa a mofar móvel. Por quê? Tudo que fica muito parado, estraga também, tá? Estraga. Ah, eu nem vou tirar do pacote, só vou tirar quando eu for fazer patchwork. Daí você não me conhecia ainda, ficou 4 anos com o cortador no pacote. Provavelmente ele já perdeu isso também.